Música Fugindo só um pouquinho do assunto, a gente já havia conhecido aqui do Ibeb, né? Eu havia pedido na gestão anterior, mas não foi passado para a gente. Pedi a senhora, né, que... Eu sei que a senhora vai fazer isso, né? A senhora é da área, né, competetíssima. Pedi a senhora que a gente avalie a questão do Ibeb hoje, né? E vê formas aí de dinamizar a gente crescer nesse cenário, né? Porque eu sempre vejo a questão do Ibeb, eu até já comentei aqui na casa, que o Ibeb fica fora dessa... daqueles que tiraram as maiores notas, né? Inclusive os recursos que são repassados, eles dependem desse índice do Ibeb. Se esse índice não sobe, então o repasse, ele diminui. Exato. E como o ICMS de Nebão de Sena é baixo demais, a arrecadação... A arrecadação de Nebão de Sena, ela é alta, já é fevereiro de março. Depois ela vai lá embaixo. E aí é um problema muito sério, porque os recursos diminuem. Então, assim, é o momento que o prefeito, ele tem que ser um bom gestor, porque senão depois começa a atrasar a folha de pagamento. Então, agora, para dar esse aumento que foi dado, foi dado consciente esse aumento. Porque senão iria... Eu estou fazendo propaganda não, é uma coisa real, viu gente? Senão, e o que que ia acontecer? Atrasa a folha. E dentro desse assunto mesmo, olhar as diferenças, com certeza, mesmo que a gente não tenha os dados, dá uma diferença, mesmo que pequeno, de uma escola para outra. E aí, talvez, o Executivo, a Secretaria de Educação, criar mecanismo de apoio, ou de bonificação, a escola que tiver uma pontuação maior. O índice maior. O índice maior. Porque aí ela não está com alguma competição agradável e importante, né? Bem, bem sugerido. E essa escola de música, achei muito interessante também, gente. Muito interessante. Isso de ser jogado no currículo escolar. Sim, importantíssimo. Senhor presidente, só isso. Continua a levar os nossos jogadores dessa casa. Pelo amor, seu prazer. Palavra, vereador de Santo Alexandre de Moraes. Boa noite, senhor secretário. Boa noite, senhor. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao público presente, àqueles que nos acompanham via internet. Tudo bem, graças a Deus. É uma pergunta. Transferindo essas crianças de Santo Agostinho para a infância, ainda haverá mais vagas para alguém que chegar depois? Sim. É estranho. Porque nós temos duas, nós dividimos. A gente, eu conversei com a Cida e nós resolvemos não pegar todo o Santo Agostinho. Vai ficar uma parte. Se todos fossem, né? Mas, ô Luciano, agora não tem matrícula assim mais, entendeu? A matrícula, ela é muito corrida. Final de janeiro, início de fevereiro. Depois é um que entra. Não existe uma matrícula fora desse tempo que vem, assim, atrapalhar o andamento, entendeu? Então, não corre esse risco. É porque hoje uma moça me ligou, me procurou, estava precisando de uma vaga para uma criança e foi alegado que só pode resolver a situação do Santo Agostinho, para ver se vai poder pegar essa criança ou não, porque pode não sobrar a vaga. Então, tem que transferir primeiro, esperar. Ela me procurou, Luciano. Eu liguei para a Maria José e falei, não, pode pegar a vaga para ela, que é sem problema. Resolver. Dá para o seminar. Ela parece que vai trabalhar na fábrica, que chegou aí, não é isso? De costura e precisava, precisava deixar essa criança em tempo integral. Foi autorizado. Foi agora de certo? Foi. Não. É de manhã mesmo, porque... Então, pode ser outra pessoa. Era mais ou menos um mês e meia. Não, me ligou, eram umas quatro horas da tarde, falando, então, deve ser uma outra pessoa. Às vezes, ela não foi, porque eu autorizei a Maria José. Às vezes, isso aconteceu de manhã e ela não voltou lá. Eu vou procurar saber para informar, né? É, mande ela ir na Secretaria, direto. A senhora chegou, assim, toda disposta, que está sempre com atenção em vários assuntos, tanto na Secretaria, quanto aqui, quanto no Zidá. Fazer uma pergunta que foge um pouco do assunto tratado aqui. com relação ao transporte escolar. O que a senhora tem a dizer sobre o transporte? Luciana, a primeira coisa que eu senti de impactante foi, assim, que me preocupou muito, foi a grande reclamação de pais em relação ao transporte. Me incomodou muito. Porque o pai, quando chega a reclamar do motorista ou da condução, é grave. E, assim, vocês bem sabem disso, que eu chamo o motorista, eu converso com o motorista. Só que eu cheguei num ponto que, assim, o melhor é uma reunião geral. Mas nós estamos colhendo alguns dados. Eu pedi o tacógrafo de todas as fombs, de todos os ônibus. Nós estamos fazendo análise individual de um a um. porque, infelizmente, Luciana, existem fatos verídicos e outros inventados, entendeu? Às vezes, fala-se coisa de motorista que o coitado não fez aquilo. É assim, é uma falta de informação. Às vezes, é por irresponsabilidade mesmo. Às vezes, anonimamente, faz denúncia de motorista que você sabe que aquele motorista é incapaz de fazer aquilo. Então, a melhor forma é fazer uma reunião geral com todos os motoristas, ouvi-los e a gente expor do lado onde há maior número de reclamação. Porque é muito importante as duas partes se encontrarem para vocês colocarem o ponto de vocês e a gente colocar o nosso. E, no final, achar um ponto de solução. Porque não adianta ficar só um fala lá e ninguém atende. Outro fala de cá e ninguém atende. É preciso ter essa reunião. E isso vai ser marcado agora, o prefeito é em Brasília. A gente está esperando só vir os lados de dois ônibus, que a gente pediu para fazer. E aí, nós vamos fazer essa reunião. Essa reunião será muito importante e que seja importante que seja marcada com mais urgência. Inclusive, saiu há pouco tempo agora uma conversa até que os motoristas estavam quebrando os ônibus por querer, não tinham cuidado com os ônibus e tal. E essa conversa saiu. Então, eu quis aproveitar hoje a reunião. É, você me procurou para ir. Isso. Até a confusão. Você achou que estava falando de um Antônio e eu estava falando de outro. É, deu coincidência de um Antônio, né? Coincidência. Porque eu achei que estava falando de outro. Eu até falei que naquele momento eu descobri um assunto que eu não estava sabendo. É, um assunto relacionado com você. Isso. Como motorista. Eu aproveitei até a vida da senhora aqui e trouxe umas fotos porque até então a senhora assumiu a secretaria em janeiro, não é? Não, em fevereiro. Em fevereiro. E no dia 11 de fevereiro foi feita uma vistoria nos carros escolares na prefeitura. E como a senhora é uma pessoa, assim, que acredito eu que, pelo que foi explanado aqui, gosta das coisas muito certas. E eu também gosto das coisas muito certas e gosto de provar aquilo que eu falo. Então, eu trouxe essas fotos aqui para que a senhora apresente. E que talvez a senhora não está sabendo a situação, o que tem acontecido. E que aí a senhora já fica ciente do que está acontecendo. Você não acha melhor essa posição junto com quem é responsável direto? Porque a minha parte é pedagógica. Minha parte é a parte de ficar, receber vocês, ouvir e se passar. Porque a caminhada com vocês não é assim. Mas, essa parte, eu prefiro a participação da senhora, até no intuito. Porque você me mostrou todas as fotos. Não, mãe. Mostrou. Não. Você filmou, foi, já me deu a superfície. Ah, você vai ver, se eu consigo agora. Não, fica a ferro. Beleza. Eu quero, assim, que a senhora tenha ciência e consciência do que realmente está acontecendo. Porque, pelo fato que eu falei, a senhora assumiu a secretaria em fevereiro. E tem muita coisa ali que acontece que, talvez, a senhora nem tem noção do que está acontecendo. É com relação aos tacógrafos mesmo. A senhora é da parte pedagógica. Mas é a secretária da educação. É lógico, os motoristas vão enviar o tacógrafo. Estão todos desigualizados. Para mim, sabe, Luciana? E agora eu pedi para ela enviar para mim. Com certeza. E agora eu vou monitorar isso agora. Porque não chegava na secretaria de educação. Estão todos desigualizados. Agora eu quero eles. A enviar. Só que o que acontece? Tem carro lá que nem tacógrafo tem. Inclusive, eu estou fazendo a educação. Eu pedi para mostrar para todos agora. Você pode pegar a lista de... A circular que eu já passei para o Daniel. E falei com ele que é todas as fãs com tacógrafos. Porque o pai chegar para falar que motorista está correndo demais. Colocando em risco o seu filho. Isso eu não vou permitir mais não. Com certeza. E os pais estão cobertos de razão. E aí tem que estar funcionando em dívida. Para que seja cobrado da forma exata. Então, o que é a ver o assunto e as fãs? Eles querem cobrar dos motoristas. Ah, não estão tendo comprometimento. Não estão tendo cuidado. Mas olha a condição da estrada. Depois vem um outro assunto em cima da estrada. Você não mostrou. Essa também. Essa também. Cada foto dessa é no ponto da estrada. Essa aí é a estrada principal do Cerro. Na verdade, parece que são uma trilha. Sem contar que não tem caçado também. Lugar nenhum. Pegou o inverno aí. Coitado dos alunos. Não vem um para a escola. Inverno? Churro. Pegou então. É uma temporada de churro. Eu estou com a cara. Plantaram até uma bananeira. Balaneitado do Dr. Gustavo. Até na cidade, brigou. A gente não quebra o carro. Lembrando ao nosso vereador. E também a todos aqueles que nos acompanham. E aqueles que têm estado no plenário. Tantas pessoas que têm acompanhado. De forma regimental. Nós temos de ser parcial. O meu posicionamento como presidente. Eu tenho de ser parcial ao vereador. O senhor Alexandre Morais. Sem o desconhecimento. A secretária foi aqui convocada. Para se falar sobre a creche. Santo Agostinho. E falar sobre o FUNDEP. Ela necessariamente. Ela, conforme o regimento dessa casa. Ela fala se ela tiver interesse. Se ela não tiver interesse. Ela não fala conforme o regimento dessa casa. É importante deixar claro. Para todos aqui presentes. Aqueles que nos acompanham. Vem para a internet. Secretária. Eu acredito. Deixa eu. Sou bom. É o novo presidente. Eu sou secretária de educação. Sou secretária de obras. O novo colega sabe disso. Então. Eu acho que você deve. É. Você trabalha. Não estrifado. Você encontra direto. Com as pessoas. São responsáveis. E vou adiantar um pouco. Para você também. Nós temos. Ônibus. Que podem. Eles são. Desde que saem. Da fábrica. Eles só podem fazer. X velocidade. E não pode colocar. Ponto morto. De jeito nenhum. Se colocar. A caixa. Arrebenta. Acaba. Então. Assim. Nós estamos passando por problemas sérios. Porque. Eu. Eu tenho. Um carro velho. Demais. Que. Que. Vai para a roça. Pode ter um buraco enorme. Eu passando devagar nele. Ele não quebra não. Mas se eu passar. Correndo. Esse buraco. Ele vai quebrar. É o princípio meu. E assim. Quando o carro é meu. Eu cuido muito. Eu posso passar nesses buracos. Tudo que vocês viram aí. Eu posso estar com um caminhão. E bater à vontade. Agora. Quando eu não estou no meu carro. Eu tenho mesmo cuidado. Ou eu passo. De qualquer forma. Então. Não sei. É por isso que eu preciso fazer uma reunião. Porque. Segundo denúncias. Isso acontece. Segundo denúncias. Você está me perguntando. Estou saindo do foco. Mas vou ter que te falar. Nós temos denúncias graves. De alta velocidade. Inclusive na linha que você faz. Eu tive denúncia contra. Exatamente. A alta velocidade. Agora. Eu estou acostumada com roça. Eu quando eu faço 40. No estrado de chão. Parece que a gente está voando. Fazer 40. Aqui na cidade. Você faz 40. Parece que está parado. Pega o carro. Quem tem aqui. E faz 40. Quilos por hora. No estrado de chão. Parece que está voando. É perigoso mesmo. Agora. As estradas. Se tiver o computão. Já vi. Várias vezes. Como eu não era secretária. De edificação. Em muitos períodos. Porque quando eu fui. Até 1988. Poucas escolas que tinha. Não tinha nem condução. Essa condução. Foi criada. Foi por mim aqui. Como vereadora. Então. É complicado. Porque. A gente vai fazer. Essa reunião. Acho bom. Os vereadores saem sabendo. E depois. Vai ser um. Algo. A ser discutido. Isso aí. Ser mostrado. E aí. Com fundamentação mesmo. Porque aí. Você vai dar liberdade. Do centro. De você falar. E as outras pessoas. Te responderem. Eu não sou. A pessoa habilitada. Para te responder. A única coisa. Que eu posso te afirmar. É o seguinte. Se eu passar devagar. Em um buraco. Eu não quebro os ônibus. Não. Como estão sendo quebrados. É uma média. De 40 ônibus quebrando. É de 4 ônibus quebrando. Num dia. E aí. O aluno está perdendo aula. Será que isso é só. Problema de manutenção. Vamos estudar. Não sei se é. Eu não posso afirmar. Que é o motorista. Que está quebrando. Eu não sei se é. Eu tenho que ouvir as duas partes. Um mecânico especializado. Tem que fazer análise desses ônibus. É muito difícil. Eu entrei na secretaria. Um carro. Do Fiat nosso. Quebrado. Foi batido. Estragado. Não descobre qual motorista. Que estava nele. E ele está com seguro. Poderia ter feito. Esse levantamento. Então assim. Quando fala tanto. Que a prefeitura está errada no ponto. Mas tem ser humano também. Que falha. E que erra. Motorista que também erra. Entenderam. E acidentes também ocorrem. Hoje. Houve acidente com o motorista nosso. Que estava indo para Belo Horizonte. Complicado também. Poderia ter morrido. Aí é triste. Porque uma vida. Não tem como repor. Então eu acho assim. Luciana. As coisas são específicas. Quando você quer um retorno. Busque a fonte correta. Aí você vai ficar satisfeito. Você vai ter resposta. Mas te aconselho. Você é muito novo ainda. Está caminhando aqui ainda. O que você vai fazer? Espera essa reunião. Espera. Espera que você vai ter muita resposta disso. E você terá como ajudar. Da forma que eu. Se eu te conheço. Eu acho que você quer ajudar. Também. Mas aí vai ter o momento certo. Então. Eu até agradeço. Por utilizar o tempo. E ver. E interagir no assunto. Por quê? Se você tem competência. Dentro da sua secretaria. Felizmente. Alguém não é responsável. Em outras secretarias. Então. Quero te deixar a par. Pelo seguinte. Não pode se chamar de vistoria. O que fizeram no início do ano. Inclusive. Vereador Praud. Denunciamos. Está na mão do promotor. Esperando a justiça. Por quê? É que eu quero te deixar ciente disso. As fotos estão aqui. Pode passar. Isso aqui. Foi aprovado pela vistoria. Do imedro. Que veio aqui. No início de fevereiro. Olha só a situação. Que aprovaram esses carros aí. Então. O que que acontece? Se. Eles não fizeram a vistoria. Nem a manutenção adequada. Se não estão dando manutenção. Mas eles sabem. De acordo com o que precisam. Pode passar. Alguém tem que pagar pela incompetência. E esse alguém. O alto está sendo os motoristas. Porque não fizeram o que precisam. Então vamos cobrar dos motoristas. Joga nas fotos deles. A responsabilidade. Olha só. O pneu. Pode ser na vistoria. E a foto tem a data dela. Para provar. Esses nomes foram aprovados. De jeito aí. Então. Infelizmente. Alguém tem que pagar pela incompetência. Aí. Foi aprovado de jeito. Sem cinto de segurança. Sem nada. Inclusive. Para comprovar isso aí. Que eu estou falando. Eu estou com um laudo aqui. Eu peguei todos os laudos. Eu fiz questão de trazer um. Se você achar que interessa. Deixa uma cópia. Com a senhora. Eu quero. Desse ônibus aí. Esse de trás. Volta por favor. Esse GPC 3685 aí. Ele foi aprovado. Com todos os requisitos. Que a firma exige. Ele não fez uma viagem. Sequer até hoje. E estamos gastando. A quilometragem. Ganha. Prolicitação. Para favorecer. Talvez a saúde. Qualquer uma hora. Que você precisar. Com necessidade. Estamos gastando. Essa quilometragem. Que eu procurei me informar hoje. Com a linha. Na hora de almoço. Na Trombuca. Nós vamos gastar. Que a quilometragem. Que foi ganha. Pela licitação. Vamos gastar ela. Na linha da educação. E depois. Acabou aquilo. Vai fazer outro. Se a saúde precisar. Os nomes de escândalo. Já foram vendidos. Então. Esses ônibus. Não estavam do pátio. Uma vez sequer. Está lá parado. E aprovado. O laudo está aqui comigo. E. Estamos gastando aí. Uma coisa que poderia ser útil. Em outras áreas. Enquanto. Estamos desperdiçando dinheiro público. Pode passar. Aí foi aprovado. Com o para-pris e trincado. Aí. Está aí. De quadro ronais. Até hoje. Guardadinho. Não é? Não é? Não é? A questão de tirar essas fotos aí. Ah. É só o ônibus que quebra. Só o ônibus que quebra. Essas máquinas. Tem várias máquinas quebradas. Caminhão quebrado. Mas também não tem estrada. Quebra mesmo. Então. Como dizia. Isso é um assunto que fugiu da Secretaria da Educação. Mas eu quero deixar a senhora a par por isso. Porque o que que acontece? Ó. Vamos exigir do motorista. Está quebrando demais. Não. Beleza. Concordo. Inclusive. Então a senhora falou. Vou pegar o ônibus. Vou entrar com o motorista e ir na roça. É o que é o certo. Né Luciano? Eu fico muito ansioso com a sua presença um dia. Só porque aí você faz um laudo real com o ressobre. Com certeza. O presidente teve a oportunidade de presenciar uma linha solar. Fiz o convite. Presidente. Vamos ver o que que é a situação da linha solar. Vamos. A questão de monitor no ônibus. Para maior segurança dos alunos. Porque com a estrada ruim. Igualzinho você deu nas fotos. Você tem que se preocupar com a estrada. Com o embarque e desembarque dos alunos. Pôr o aluno para sentar. Teria que ter alguém para isso. Até mesmo para poder fornecer a limpeza dos bancos ali. Porque você pode lavar o ônibus aqui na cidade. Quando lava. Você chega na roça e já está surdo de novo. Porque poeira. Tem um carro novo dentro da poeira. Então se tivesse um monitor para essa conta. Ia favorecer higiene e segurança para os alunos. Isso eu acho que é uma causa de extrema importância. Então eu queria. Foi onde eu quis tocar nesse assunto. E por isso. Pede ao secretário para tirar o xerrox. Para mim. Se a favor. Aí foi aqui também. O programa do transporte escolar. Foi liberado uma verba também. de 361 mil 619 reais. Para o programa de transporte escolar. Aqui até quem está avisando aqui. É o Fábio Scheren. Pedi também a prestação dessa conta. De quem está sendo empregado esse dinheiro aí. Porque nos olhos não foi não. Oceano. Eu olhei isso. Sabe? Penate. Porque me incomodou. O dia que você foi me falar. Falei. Deixa eu ver o que é isso. Você sabe que o município. Ele gasta quase que o dobro. Porque a verba que vem para o transporte. É mínima. O município tira da arrecadação dele. Quase o dobro. Para ter os homens. Transportando crianças. Senão tem que parar o transporte. Não vem verba suficiente. Isso está à sua disposição. Eu tenho na secretaria. Se você quiser ir olhar. Está à sua disposição. Não vem mesmo. Se o município não completar. Para tudo. Então assim. É um custo alto. Para arrecadação do município. Que não é alta. Aproveitando o assunto aqui. Não. É só uma. Tem mais. Não. Tem de todos. Se você quiser. Eu peço para te pernecer. Quero de todos. Não. Os outros. Amanhã eu deixo aqui. Peço para enviar para você. Eu fiz questão de trazer esse. Porque esse é o único. Que foi aprovado. E não andou. Os outros. Tudo irregular. Mas está andando ainda. Então esse aí está parado até hoje. Então assim. Na sua posição de secretária. Eu acho que você tem total direito. E autoridade. Autonomia. Para cobrar do motorista. Cobrar. Querer impor suas regras. Só que eu acho que primeiro. A prefeitura tem que dar o total condição. De trabalho para o funcionário. Aí sim. Ou vamos cobrar. Vamos. Tem alguém que não tem comprometimento. A partir do momento. Que eles adequaram. Tudo que precisa ser adequado. Aí vamos cobrar. Porque. E outro. Adequou. Vamos cobrar. Mas eles também tem que dar condição. Para funcionar. A partir daquilo de ir. Porque há pouco. Um dia atrás. Não tinha uma lâmpada. De certo. Para pôr no ônibus. Vendo a mochete fácil. Aí fica. Difícil. Para o motorista também. É só. É só. Presidente. Obrigado. Eu gostaria que você encaminhasse para mim o restante, Luciano. E após a reunião que nós vamos fazer com vocês. Eu acredito que tenha possibilidade de já resolver isso. E você expor o seu ponto de vista. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A secretária tinha respondido uma vez. que não era de responsabilidade, viu? Você pega muito obrigado pela sua tesoura de estar respondendo. Qual a palavra era para o senhor presidente? Quero que o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, doutor Hermos, nosso assessor, a imprensa, o meu conhecido e amigo dos velhos tempos de 1992, Vitor Donizete. Meu amigo trabalhou junto comigo também na Secretaria de Saúde, quando eu trabalhei na odontologia, o doutor Rubens. E os senhores e senhoras aqui presentes. Minha querida secretária da Arce Piva, minha ex-companheira, vereadora de 2000 a 2004. Parabéns pela sua vinda hoje. E eu gostaria de fazer uma perguntinha pouca, se eu acho que eu não entendi. É, que parece que foi dividido uma turma e deixou uma turma no fundo do estímulo. Como foi feito a escolha que levou um pouco e deixou um pouco? Dentro da formação específica, quanto mais, se existe mais, ter a pedagogia e a pós-graduação ou o normal superior. Então, se você pega o berçário e o mini-berçário, o mini-maternal, facilita mais que os outros fiquem, entendeu? Porque eu não sei o critério que eles vão adotar. A gente vai dar plena liberdade para a diretoria. Eu especificamente, eu não quero, eu acredito que o prefeito também vai se envolver. Então, fica mais, sim, fácil para a diretoria saber fazer essa divisão. Então, nós comunicamos com eles, a Cida entrou e aceitou. E a pro-infância, ela está bem especializada para ensinar esses outros meninos dentro de uma quantidade maior de recursos pedagógicos. não de pessoal, pessoal eu mesmo, sabe, Antônio? Mas, como vai ser observada a formação, foi nisso que foi pensado. E os que ficaram, como a Associação São de Agostinho não é o lugar adequado como a pro-infância, é claro, e os que ficaram, o local deles é... Não, se você achar que devem todo mundo, a gente leva todo mundo. Isso aí, a gente achou isto, essa divisão, para amenizar a pedido da Cida. Eu estou muito encantada com ela, entendeu? A forma dela ser, foi para amenizar. Se você achar que pode levar tudo, eu levo. Não tem problema. Mas, eu acho, eu queria saber por que escolheram um pouco e deixou um pouco. E se o que ficou? Não, é justamente pelo causar o desemprego, que foi o que elas impediram. Mas, se fosse, eu levo a todo mundo, eu não faço questão disso não. Tá legal. E teve uma reunião antes, do prefeito, da senhora, com o pessoal da creche, com os pais, com os alunos, que ia esse pessoal para a creche, ou não teve uma reunião entre vocês? Eu entrei em fevereiro. Essa decisão foi tomada em novembro. A supervisora pedagógica, que era responsável por lá, me disse que já havia conversado. A secretária anterior também. Então, o trânsito disso, Zé Maria, seria ideal você convocar a Maria José para saber. Porque, no meu ponto de vista, se tem uma reunião, tem um encontro entre todos, e discute o assunto, talvez não a gente ia ter um bafafá como se atendo. Evita muita coisa. A gente tem uma reunião, uma conversa, um diálogo, antes, para não acontecer o depois do que está acontecendo. Então, assim eu penso, assim eu estou perguntando, para ele sair informado do que eu preciso ser informado. Então, não é que eu estou criticando. Não, não é o certo. Deixa eu te explicar. É porque, com a mudança da legislação, a secretaria também foi cobrada. Então, teve que fazer adequação, porque, assim como a gente decidiu resolver isso desta forma com o Santo Agostinho, a superintendência também exigiu da gente que acionasse a educação infantil. Tanto Zé Maria, que se... Ih, eu estou com Zé Maria na cabeça. É porque eu tenho uma reunião agora, eu já estou super atrasada para ir para ela com Zé Maria. É um outro assunto. Então, se você... Naquilo que eu falei antes aqui, do laudo que eles receberam, você vê que a inadequação está sendo cobrada pela superintendência. Toda forma está sendo cobrada. Então, independente de prefeitura, não tem como funcionar mais para a educação infantil. Então, é isso. Muito obrigado. Desculpa se eu falei alguma coisa, ainda me lhe falava. Não, não tem problema, seu direito e... Está certo. Muito obrigado. Um abraço. Com a mim. Muito obrigado, vereador Zé do Júlio. Vereador que nessa casa completa... Vai completar 12 anos de legislatura. E é um dos, se não ele, um dos mais assíduos nessa casa. Que participa de todas as reuniões. E que nós respeitamos muito, Zé. Pelo seu posicionamento, pela sua sinceridade, principalmente pela sua simplicidade a consultar aí nessa cadeira. Eu te parabenizo. E as pessoas não sabem o coração que se fizeram de Júlio. Então, Zé do Júlio, eu fico satisfeito e orgulhoso, secretário, de ter o senhor nessa cadeira e estar junto com nós aí. E a pergunta dele foi muito adequada, Zé. Foi adequada. Obrigado, presidente, pela sua fala. Mas, como sempre fui transparente, gosto e quero ser, e você. E como teve início a nossa reunião hoje, como falou o novo vereador Jalvando, sobre o voto aberto, sobre o projeto que vai ser apresentado, isso é muito importante, porque hoje é muito importante transparência, trabalhar olho no olho, como sempre trabalhei e trabalho e gosto de estar ao lado do povo. Se eu não for útil, eu não gosto de participar como estou sendo participando. e eu acredito que nós devemos ser assim, ocupar o espaço que nós realizamos, o peso que nós fizemos, que nós fazem, na terra, que nós temos o nosso peso, então, seja útil o nosso peso para que não seja um peso tomando um espaço que não seja utilizado. e graças a Deus eu tenho isso comigo, trabalho transparente e parabéns por esse projeto que está chegando de voto aberto, mais uma transparência para ser feito, para não ter coisas faladas que a gente não faz nada ou que a gente está fazendo escondido. Parabéns mais uma vez e parabéns a todos os vereadores e a todos aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Eu vou estar com você que despreinado de sacão. Qual a palavra é o meu próprio Andrade Pedro? Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Doutor Edson, assessor, ao público presente e à secretária Bersin. Boa noite. Eu que participei da transição de Santo Agostinho, que antes era associação transformando em creche. Ainda é a sociedade. Houve uma? Não, ainda é. na documentação está a associação. Mas, como começou a funcionar como uma creche? Eu, o Rodrigino, a Maria Pichá. Uma preocupação das mães é o horário de funcionamento da pro-infância que é diferenciado da creche hoje. Abre mais cedo e fecha mais tarde. Bem pensado. Eu esqueci de falar essa parte, Claudio. O Ezinho estava preocupado com isso porque falou olha, nós abrimos seis horas. Tem pais que trabalham e eles deixam aqui às seis horas uma parcela de crianças. Eu achei legal ele já avisar a gente. Nós já deixamos os monitores responsáveis para receber. São quatorze monitores. Sete de manhã e sete à tarde. Então, isso não vai ser problema. aproveitando se quiser responder também não é da convocação a respeito da zona rural os alunos que trazem essa cidade se tem algum estudo ou possibilidade de fazer de centralizar a zona rural e fazer não sei se o termo correto é no criação da sala como da sala como existe no município de lá igual aqui no vizinho em vez de trazer para a cidade os alunos do primeiro para o vizinho até o quinto ano centralizar nas localidades se existe oportunidade de fazer um estudo seria criar um núcleo igual a Bela Vista isso igual a Bela Vista eu estive lá visitando prontamente com o Leirado Eder porque diminuiria o transporte para a cidade e o aprendizado na zona rural sendo nucleado seria é uma alternativa que a gente pode pensar isso tem que ser tem um plano de ação que a gente faz ele em setembro aí eu procuro antes de fazer o plano de ação gente e o e o plano de carreira eu faço muita questão de caminhar o anteprojeto para cá para vocês verem dar ideia com a comissão de educação porque se não fica muita gente de nova confusão é complicado porque se vocês quiserem estudar o prefeito faz questão disso porque aí já sai algo já pré-aprovado porque todo mundo participa né é só isso tão brilhantemente passou por ela em momento histórico uma vez que aqui se apresenta hoje o projeto que nós vamos extinguir o voto secreto e agradecer sua presença mais uma vez sua colocação muito obrigado pela sua participação nessa casa obrigada 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 a todos uma boa noite boa noite